Música Nem estava sabendo, mas eu acho que se é justo tem mais que protestar mesmo. Cuba é um exemplo concreto de democracia socialista e de participação do povo nas decisões políticas do país. E por isso que existe um grupo muito maior aqui, prestando solidariedade a Cuba e ao povo cubano. Eu fiz o contra-movimento na internet, para ver se bate um pouco isso, porque onde a gente vai parar com essa insanidade? Nós, como os libertários, não apoiamos bloqueio, nós apoiamos livre comércio. Eu até fico feliz quando eles pedem isso, porque eles sabem os benefícios do capitalismo. Bom, precisa ver quem financia a viagem dela, quem convidou, quem está pagando por tudo isso. É isso que nós queremos saber. É a Globo, a Globo que está trazendo esse povo para cá. É a Globo. Agora, a economia cubana não pode ser comparada com a economia brasileira. Eles têm um embargo, que é uma coisa... Ela devia vir fazer um movimento contra o embargo, caralho, que os Estados Unidos têm contra a Cuba. A gente está vendo aqui um protesto contra, um protesto a favor da Ioni Sanchez. As pessoas que estão contra ela dizem que em Cuba não existe uma democracia, que Fidel e Raul são ditadores. Qual a sua visão sobre isso? Cuba é a democracia mais avançada da América Latina e uma democracia mais avançada do mundo. Porque lá os direitos sociais foram realizados. Todos os trabalhadores têm educação, têm saúde, têm moradia garantidos. E têm uma participação plena na política a partir dos bairros, a partir do local de trabalho. E essa é a mais profunda democracia. É por isso que nós defendemos Cuba e defendemos que nós precisamos aprofundar a democracia em todos os países. A nossa opinião, ela é funcionária dos grandes meios de comunicação, meios estes de comunicação que têm grandes interesses capitalistas, que são apostos aos interesses solidários e socialistas de Cuba, que é um país que demonstra a possibilidade de um pouco passar a via do capitalismo para organizar de forma mais digna as pessoas que ali vivem. Ela conseguiu falar e em determinados momentos a gente se manifestava, principalmente quando ela dizia coisas claramente mentirosas sobre o sistema cubano, que várias pessoas que já visitaram, que minimamente conhecem a história, sabem. E ela está fazendo um cerco para fazer uma denúncia mesmo. Inclusive, uma das nossas reivindicações lá dentro fosse que o microfone fosse democratizado para que a gente também pudesse fazer as nossas perguntas. E aí a entrevistadora, nessa hora, riu, levantou um cartaz que dizia falho.